E aí rapaziada, beleza? Estamos começando mais um vídeo no Elite Motos 2 Lembrando a vocês aí para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações que todo dia tem vídeo Também já deixar aquele like maroto para ajudar nós aí E também para vocês aí seguirem nós lá no Instagram que o link está na descrição Qualquer dúvida rapaziada, pode perguntar por lá E quer mais vídeos como esse, entre outros Deixa nos comentários que a sua opinião é muito importante para nós O que a gente vai fazer hoje? Bom mano, hoje pegamos a GS 1200 para trampar no iFood rapaziada É mano, aqui o negócio vai ser doido e eu vou mostrar para vocês a 1200 agora E o que a gente vai fazer? Bom mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte mano, eu vou lá na oficina Olha só como a nossa 1200 está Eu vou lá na oficina, vamos ver o que dá para modificar nessa moto E o que dá para modificar a gente vai pegar e vamos já começar a trampar na entrega Beleza rapaziada? Esse jogo vocês podem ver que tem um pouquinho de lag É normal porque esse jogo é muito pesado mano Eu não sei porquê, ainda mais quando o celular esquenta Isso porque meu celular é um S10 Tá? Aí as vezes dá uns bugzinhos mesmo Mas é normal mano, mas dá para jogar aí Tranquilo velho Então vamos embora rapaziada Vamos meter macho aí Ixi, o cara entrou logo aqui mano Aí amanhã nosso trampo, eu acho que também depende da moto que a gente pega também Eu acho que também influencia também mano Mas vamos lá mano, vamos mandar o grausão monstro Ó Com a 1200, cê é louco velho Deixa eu chamar na seta aqui mano, para ver Deixa eu ver como que está essa moto aqui ó Aí ó É fio, aqui o negócio é doido hein rapaziada Um par de chamar aqui na seta Então vamos encostar logo lá mano Para a gente É, fazer a modificação na moto E vamos ver o que dá para a gente fazer nela mano Vamos lá O bom é que o negócio aqui já está um pouquinho perto já A oficina mano, a oficina já é aqui rapaziada ó Tá vendo ó Ela já é aqui, então tá tranquilo mano Eu acho que também deve ser por causa da moto mano É a única explicação aqui mano Beleza, chegamos aqui Eu acho que a entrada é ali do outro lado mano Vamos ver Será que é aqui, é aqui mesmo É isso mesmo ó Vamos aguardar Beleza mano, aguardamos aí Vamos ver o que dá para fazer nessa moto mano Dá para a gente mexer no retrovisor Nela aqui ó Vou deixar isso aqui mesmo Vou deixar até 100 mano Acho que vou deixar Não, vou deixar com o original dela mesmo Vamos ver aqui ó Ah, na verdade é aqui ó Olha o que dá para nós fazer ó Tá vendo ó Vou deixar assim mano ó Agora o direito hein Vamos ver ó Aí rapaziada ó Passa e entrega aqui Fih, aqui vai ser como Na verdade tem que deixar assim ó Calma aí Deixa a gente regular bem direitinho aqui mano Então na verdade é assim ó Tá vendo ó Retrovisor fechado Então beleza mano Agora a parte de pintura mano O banco, acho que vai ser branco Vou colocar o banco branco É a moto mano Acho que vou deixar ela azul mano Azul acho que é Deixa eu ver se tem também né Deixa eu ver quais cores que tem aqui Será que tem um vermelho, um azul Ah, esse azul aqui ó Vai ficar legal ó A cor da carenaz Só que a gente vai ter que mudar Sabe o que? A cor do banco mano O banco vai ter que ficar dessa cor aqui mesmo ó Tá vendo ó Então beleza As rodas mano Qual roda que tem que ser aqui? Ah Essa roda branca Essa aqui ser a cor normal né Que vem nela Então vamos deixar essa aqui branca mesmo ó Então por enquanto Acho que só dá pra fazer isso mesmo ó É da gente mexer no banco Na carenagem E nas rodas Tem modo que dá pra gente fazer até bem mais coisa mano Vou deixar essa azul aqui Essa azul ficou legal hein Ó Ah tá Tem os protetores mano ó Protetor de mão Ah dá pra retirar E colocar de novo ó Tá vendo ó Então na GS Só dá pra fazer isso mesmo mano Só isso mesmo Ó Então é isso Aí rapaziada Agora sim tá de mandrake hein Vamos sair aqui da moto Vamos É ligar aqui o aplicativo Vamos ver quanto que a gente consegue faturar hoje ó Até agora já conseguimos faturar 1865 reais Então vamos iniciar a corrida aqui mano Vamos ver se o aplicativo vai tocar mano Vou ficar aqui perto da oficina Que aí já fica mais tranquilo aqui mano Vamos aí aguardar Ó Na nossa nave hein rapaziada Aqui é a nave monstro hein Aí tocou rapaziada ó Aí 200 conto hein mano A primeira hein Vamos lá fazer essa entrega monstra Opa vamos aqui andar Ó mano O bom que é bem pertinho Bem do lado velho Ó lá ó Tá vendo Eu acho que aqui em cima mano Será que é aqui em cima velho Eu não sei mano Será que é aqui ó Vou fazer essa entrega a pé velho Ah não é aqui não Será que é aqui velho É não Acho que é lá do outro lado da rua mano Vamos ver se é lá do outro lado da rua mesmo Porque as vezes o GPS dá umas bugadas mano E você nem sabe aonde que tá os clientes mano Quer ver o que é aqui desse lado Ah no lado do poço aqui ó Ó lá ó Aí ó De boa Vamos fazer a entrega aqui agora Aí rapaziada Já fizemos nossa primeira entrega Vamos ver como que essa moto tá de combustível mano Ah tá tranquilo ó Vocês podem ver Eu só dei uma volta com essa moto Ela já consumiu quase um quarto de tanque Mas eu Mano Eu tô é com fome mano Eita Não pode Ah o aplicativo tocou hein rapaziada Tocou hein Vamos ver aqui ó Vamos aceitar a corrida mano Será que é lá do outro lado da rua mano Será que é lá do outro lado da cidade Não sei mano Vamos ver agora Vamos andando logo lá a milhão mano Porque a fome aqui tá demais hein Opa Calma aí Vamos lá rapaziada É lá do outro lado mesmo da Da cidade mano Então bora botar a Jess pra arregaçar mano Ó Então sobrar ó Quer ver ó Ó Chama no grau como ó Aí brincando velho Isso é doido velho Vamos ver quanto que a gente consegue faturar hoje mano Pra ser a gente poder comprar outra moto que vocês quiserem aí beleza Se vocês quiserem que a gente faça com a F800 Se vocês quiserem que a gente faça entrega É perto da nossa casa mano ó Tá vendo ó Pertinho pertinho do lado ó Nossa casa é aqui A entrega é ali mano Deixa a moto aqui ó Vamos lá Fazer a entrega Aí rapaziada Entrega já finalizada Vamos ver quanto que a gente conseguiu ganhar aqui no aplicativo É ainda não mostra Só quando a gente encerra a corrida Beleza mano Vou comer um dogão ali Porque a fome aí já tá como hein Se não o carinha aqui morre de fome aí E aí não tem como nós trabalhar hein rapaziada Ó Voltar pra acelerar Eu sei que vocês estão pedindo muito vídeo GTA V mano Se vocês querem que a gente traga amanhã aí Qual tema vocês querem que a gente faça Beleza Só você deixar nos comentários Tranquilo Aí rapaziada ó Vamos comer aí Porque o aplicativo tocou hein Tocou Vamos dar aqui uma verificada É Na vi Na favela mano O bagulho é lá na favela velho Lá do outro lado da rua Tá vendo que mostrou lá aqui na Na viela Então vamos lá mano Vambora Opa A gente tem que pegar um pouquinho a mãe ainda mano Porque o negócio aqui tá Não é muito fácil não rapaziada De controlar Vocês que jogam aí mano Vocês que jogam rapaziada Qual são o celular de vocês E se roda tranquilo mano Porque aqui as vezes roda bem Depois não roda bem Vocês viram que no começo do vídeo tava travando Agora já tá rodando tranquilo Ó Acho que é mais é quando aparece mais carros mano Depende muito Tá vendo ó É que os gráficos estão tudo no máximo mano Apesar que do máximo pro Pro outro não tem diferença alguma Eu mesmo não noto Ó lá ó Bora nas entregas hein Vou chamar no bololô Bora lá na quebrada Só falta se os caras tomarem a nossa moto né rapaziada Mas eu acho que lá não tem rato não hein Vamos lá É na viela mesmo ó Ser certinho mano Tem um campinho aqui ó Opa É ó Na vielinha mano Na vielinha aqui ó Vou deixar minha moto aqui Vamos entrar aqui no bequinho ó Cadê? Deixa eu ver qual a viela aqui É aqui mesmo Ó lá ó Olha o tiozinho esperando lá Aí rapaziada ó A entrega já foi feita aqui Na viela Vamos esperar então nosso aplicativo tocar de novo mano Vamos lá Vamos dar um rolezinho na favela aqui De 1200 Acho que os caras nem acreditam hein mano Nós fazendo entrega logo de 1200 Aí o aplicativo tocou Vamos ver aqui ó Pra onde que é Rua Pipa do Volvo Nem sei onde é isso mano Mas vamos lá 300 conto hein Bora lá Vamos lá que assim nós compramos as naves rapidão mano As entregas É rápido? Será que é perto ou é longe mano? Tem que olhar ali no mapa Eu acho que é lá do outro lado da Da cidade Acho que não hein mano Vamos dar uma verificada agora Ó Vou pegar aqui a principal Acho que pode ser rapaziada Deixa eu ver ó Ó aqui tem o negócio do gás Dá pra nós trampar também Vamos ver aqui dos caras aqui ó Vamos ver mano Acho que é hein rapaziada Acho que é lá do outro lado Que quando a corrida é cara mano Ó vamos ver mano Aqui ó Tem uma ruazinha aqui ó Nunca cheguei a pegar esse local não mano Mas vamos ver mano Opa Nossa mano Esse abraço hoje hein É isso mesmo É lá do Lá do outro lado da cidade mano Opa Quase hein É lá do outro lado mesmo Até a gente decorar o nome das ruas mano Aí já fica mais tranquilo Então toma Então toma com o robôzão Ó Aqui a moto chama nas entregas hein Cê é doido mano ó Lá do outro lado mesmo Acho que é perto do posto mano Vamos ver lá Aí ó É isso mesmo ó Quase Quase perto do posto É aqui ó Vou entregar pro mano lá ó Aí a entrega chegou ó Vou entregar pro tirozinho aqui Aí rapaziada ó Vamos ver quanto que a gente conseguiu faturar hoje Pra nossa 1200 mano Vamos aqui encerrar o aplicativo Ganhamos hoje 2794 reais mano Vamos entrar com a aplicativa do banco A gente tem 2674 E qual moto vocês querem que a gente compre rapaziada Porque acho que depois eu vou trampar no gás Pra gente poder comprar uma F800 Enfim essas motos aí beleza Agora vamos colocar lá pra casa E vamos descansar né rapaziada Pra amanhã Pra nós trampar mais mano A casa ali na alta ruazinha ali ó É hoje os ganhos foi bom hein mano A gente rodou bem pouco ainda Hoje foi tranquilo velho Olha lá Vamos colocar o robôzão aqui ó Aqui em casa Que nós também estamos com a Com a mobilete também mano Se vocês querem que a gente passe entrega no iFood aí Só você deixar nos comentários aí Beleza rapaziada É que agora aí é hora do descanso mano Então se você gostou do vídeo Deixa o like maroto Não esqueça de compartilhar Se inscrever no nosso canal Beleza Que eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fui Fui